Me dá agora, Divino Rufino aqui, ao vivo no Balanço Geral, vai trazer a informação de um homem que revoltado, né, segundo ele, com a demora do atendimento, ele aprontou uma quebradeira na UPA do Jardim Itaipu, ali próximo a G040. Divino, boa tarde. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oloares, olha só esse caso. Ontem à noite, uma mulher, durante um acidente doméstico, cortou o dedo. E aí ela veio procurar atendimento aqui na UPA do Residencial Itaipu. Veio acompanhada do marido. Segundo ela, precisava fazer uma sutura no dedo. Chegaram aqui na unidade por volta das 19h, exatamente, às 19h17, segundo os funcionários. Menos de 10 minutos depois, Oloares, às 19h25, o homem começou a agredir verbalmente os funcionários ali da recepção. Depois disso, ele partiu para a quebradeira, quebrou um dos vidros ali da recepção, destruiu uma lixeira, jogou o teclado do computador no chão e estava transtornado. Estava reclamando de demora no atendimento. Depois da quebradeira, foi embora para casa com a esposa. E os funcionários da UPA acionaram a Guarda Civil Metropolitana. Nós vamos conversar com o comandante operacional da GCM, o Vilmar Rodrigues, que vai trazer para a gente detalhes dessa prisão. Comandante, boa tarde. Como é que vocês conseguiram localizar esse sujeito? Boa tarde, Vindo. Boa tarde, Oloares. Situação é a seguinte, Vindo. Após a equipe receber o chamado de apoio, solicitação de apoio, eles vieram até aqui na UPA e pegaram informação da situação. E eles deslocaram até a UPA do Buriti Sereno para ver se localizava lá o pessoal, tanto o marido quanto a esposa. Não conseguiram. Pediram uma equipe lá próximo do Cais Novo Horizonte para fazer a averiguação. Não conseguiram também. Eles retornaram aqui na UPA, conseguiram o endereço da paciente e deslocaram até a casa do marido dela, a casa da residência do casal, onde lograram o êxito aí em estar encontrando o rapaz que cometeu essa barbaridade aí no Cais sem necessidade. Depois então de destruir o patrimônio público, de fazer essa quebradeira, causar esse transtorno, estava tranquilão lá na casa dele. Sossegado. O que eu falo é o seguinte, ele chegou aqui por volta aí do horário que você falou, era troca de plantão, não tinha nem 10 minutos que ele tinha feito a ficha da esposa, ele já queria um atendimento imediato. E nós sabemos que não funciona por aí, né? E outra coisa, destruindo o patrimônio que é do povo. Isso aí custa depois para a prefeitura estar arrumando isso aí, trazer de volta de modo que possa a população estar desufruindo. Então ele tem que aprender a zelar pelo aquilo que o órgão público oferece. No momento da prisão, ele apresentou alguma resistência? Ele tentou dar alguma justificativa para o ato que ele cometeu? Não, no momento da prisão, ele não resistiu à prisão e também não justificou nada, né? Porque até então não tem justificativa para isso, né? Tanto é que a mulher dele não era um caso grave de falar assim, não, ela está morrendo, né? Se for um acidente doméstico, cortou o dedo aí, quase que um arranhão, e aprontou todos esses cassel aí sem necessidade. A esposa estava na casa também no momento da prisão? Ela chegou a falar alguma coisa para a equipe? Não, ela também não comentou, certo? Ela estava no local, mas não foi feito comentário. A equipe efetuou a prisão dele e conduziu para a delegacia, para as providências cabíveis, né? Onde o delegado ratificou a prisão dele lá por dano ao patrimônio. Vai responder agora então por dano ao patrimônio, continua preso, ainda não passou por audiência de custódia? Ainda não, provavelmente agora a partir das 13 horas, né? E eu creio que também vai ser pedido aí o ressarcimento aí do dano que ele cometeu. Tá aí, Oloares. Obrigado, comandante operacional da Guarda Civil Metropolitana, Vilmar Rodrigues. O dano foi feito, né? A prefeitura foi lesada, a população também lesada com esse dano. O vidro da recepção ainda não foi trocado, eu estive lá agora há pouco. E a Secretaria Municipal de Saúde se posicionou aí sobre o ocorrido. Disse que o casal chegou à unidade aqui do Residencial Itaipu às 19h17 e às 19h25, o marido, né, da paciente, após agressão verbal aos profissionais de saúde, quebrou lixeiras, o vidro que fica acima do balcão de recepção e o teclado do computador, como eu narrei agora há pouco. Disse que não houve demora no atendimento, como era caso de sutura, a ficha da paciente foi imediatamente preenchida e ela estava sendo encaminhada para a triagem quando houve a reação do acompanhante. Disse ainda em nota a Secretaria de Saúde de Goiânia que a UPA Itaipu está com o quadro de profissionais completo e atende uma média de 380 pacientes por dia. É, uma coisa é a demora no atendimento e aí quando a gente fala demora, né, cada um interpreta de um jeito, né, Divino? A demora, ela é de acordo com o seu medo, a urgência, a necessidade, aí é um outro debate. Agora, nada justifica a destruição do patrimônio público, olha aí, computador, e aí sim atrapalhou o atendimento de outras pessoas, né, ao quebrar o computador, ao quebrar o material, ao fazer o funcionário, de certa forma, refém numa história dessa aí, ele acabou atrapalhando o atendimento de outras pessoas que estavam no local. Aí não, quando tem violência, perde a razão. A pessoa pode estar coberta de razão, mas se tiver agressão, se tiver violência, acabou, não tem discussão. Então, na verdade, é o seguinte, foi preso, vai responder agora por dano ao patrimônio público, se algum funcionário ficou ferido, também vai aumentar a punição aí para ele. E outra coisa, é aí quem vai pagar a conta? Eu, Divino, o comandante da GCM, você que está em casa, ou seja, é o dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos, que vai ser usado para recuperar esse prejuízo aí. Ou seja, todos nós pagamos a conta desses vândalos aí. Obrigado, Divino.